Bicicletas, paixão mundial, seja pro trabalho ou para o lazer, Ciclombike é o ponte das bicicletas, peças, acessórios, oficina especializada em bicicletas nacionais ou importadas e um atendimento nota dez, Ciclombike há mais de vinte anos, servindo ao leste mineiro, toda a linha de bikes adulto, infantil, de carga ou elétricas, paguem até vinte e quatro vezes sem entrada, Ciclombike, Benjamin Constant, Centro Valadares, telefone três 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 dois sete meia, zero quatro zero meia. Alô pessoal, quinta-feira, tô de volta com mais programa TVK, lembrando do nosso site www.programa.tvk ponto com ponto BR, lembrando do nosso Facebook também, que é arroba TVK Programa, você identifica a nossa página dessa forma, você pode entrar lá e assistir todos os programas, inclusive o de hoje, daqui a pouco, vai estar lá a sua disposição, beleza? Vamos lá, tá pronto com as ofertas? Roda pra mim. Vidraceiro do Norte, cinquenta anos dedicados ao leste mineiro. Qualidade no atendimento voltados para a sua satisfação, clientes e colaboradores. Credibilidade e tradição não se conquista da noite pro dia. Vidraceiro do Norte, em vidros o esporte. Cinquenta anos de história. Embremix, uma empresa especializada em manutenção de caminhões, serviço mecânico em motores, diferencial, eixo dianteiro, peças e serviços em caixa de marcha, com profissionais altamente treinados e serviços de teleentregas para toda a região. A Embremix agora está de cara nova, instalações modernas e ampliadas, mais conforto e qualidade no atendimento e o maior estoque de peças da região para todas as marcas e modelos de caminhões. Cobrimos qualquer orçamento da região. Seu caminhão estragou, não se preocupe, a Embremix tem serviço vinte e quatro horas. Embremix, seu caminhão em boas mãos. Rua Ramufo Álvares, mil e quarenta e oito, Vila Isa Valadares. Telefone três dois sete um nove nove vinte e quatro. Mais ofertas pra vocês, eu de volta aqui na CN Veículos, aí se beleza? Prontinho pras ofertas de hoje? Prontíssimo. Então vamos lá, capricha pra mim. Olha o primeiro carro que eu tenho, tá ali uma picape e Saveiro. É uma Saveiro Style Line, Ken, 1.6 2015, completaça, carro muito conservado, Ken. Vamos fazer esse carro hoje, Ken, trinta mil e novecentos reais. Trinta mil e novecentos reais, aqui eu tenho um Honda Civic, modelo antigo. É um Honda Civic 2002, mecânico, muito novinho, Ken, carro 2002, mas super conservado. Vamos fazer esse carro hoje, quinze mil e novecentos reais. Quinze mil e novecentos reais, é cabelo manual, bonito. Manual, completarço, tem RB, ABS. Show de bola. Completarço. Ali eu tenho uma picape Strada, cabine simples, Ken. É uma Strada 2011, cabine simples, Ken. Esse carro é um ponto quatro flex, muito conservada, vamos fazer hoje vinte e um e novecentos nesse carro. Vinte e um mil e novecentos reais. Qual que vem primeiro? É o Peugeot ou é o Palio e Candy? É uma Peugeot SW, Ken, um ponto seis, automática, muito novinha, carro que eu faço hoje dezesseis e novecentos, Ken. Dezesseis mil e novecentos reais. Isso. É um Morgan, daqui do mesmo jeito, eu sempre também aqui, uma Palio e Candy, olha só. Uma Palio e Candy Adventure. É o banco em couro, os completarço, a roda de liga. Carro muito novinho também. Tem uma promoção nesse carro hoje, Ken, dezenove mil e novecentos reais. Dezenove mil e novecentos reais pra essa Palio e Candy. Isso. Depois eu tenho um Polo. É um Polo Sedan preto, Ken, completarço, dois mil e oito, muito novinho, um ponto seis. Esse carro não vai fazer hoje vinte e três mil e novecentos reais. Vinte e três mil e novecentos reais, aquele Polo preto. Isso, cara. Depois dele eu tenho o que, hein? Qual que é o último carro, hein? Depois dele é um Uno, Ken. É o Pet Uno? Um carrinho aqui, dois mil e cinco, gente. Carrinho novinho, completinho. Carrinho que eu faço hoje, dois mil e novecentos reais. Doze mil e novecentos reais. Isso, cara. Doze mil e novecentos reais. Isso. Olha, deixa eu lembrar vocês aqui, que nós temos um estoque variado de outros carros aqui, né? Isso, tem outros carros. É o Pick-Up High-Lux, isso aí, você tá vendo aí, ó. Vai girando pra mim. Tem Capitiva, Polo, Polo Reti. Tem Pick-Up Strada, tem tipo de muita gente. Isso. O que você vai fazer é ligar pra cá e falar direto, conseguir obter mais informações, né? Isso. Código de área 33, Cid? 3278-2094. Ou pelo celular. 984054105. É isso aí. Obrigado você, Cid. Obrigado a todos. Bom negócio, tá bom? Obrigado. Vamos lá, segue com as ofertas. Centro Automotivo Porto Seguro. Alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, baterias, venda de pneus e peças originais ou homologadas Porto. Serviços elétricos em geral, troca de óleo, revisões completas do seu carro com equipamento de última geração, oferecendo diagnóstico preciso dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade e atendimento com a garantia de mais de 300 lojas em todo o país. Asegurado Porto Seguro. Confira os serviços gratuitos oferecidos. Centro Automotivo Porto Seguro. Atendemos também não segurados. Rua Rio de Janeiro 130, anexo ao Posto Jacaré Valadares. Telefone 333-322-17944. Via Motos, aqui tem. Tem acessórios para sua moto, rodas de liga, escapamentos, aditivo, pneus, tem serviços. Exclusiva troca de óleo a vácuo em apenas quatro minutos, regulagem de injeção eletrônica computadorizada e revisão garantida da sua moto com mecânicos treinados. Tem pra você o melhor atendimento da nossa equipe. Tem o atendimento VIP do Washington e do Agil e em breve novas instalações climatizadas pra você. Vá na Via Certa. Via Motos. Avenida Rio Bahia 797 Vila Isa Valadares. De volta com mais ofertas pra vocês. Eu falo com ele, Rômer. E aí, meu? Tudo jóia? Estamos aqui, gente, preparado pra fazer, assim, coisa nesse mês, hein? Venham certificar os preços da Ford esse mês. Maravilhoso. Inclusive, tem hoje veículo usado e veículo novo, né? Veículos usados e veículos novos. Vamos começar com o que? Com o Ford Ka, é isso? Ford Ka, gente, preço de nota fiscal pra esse mês. Carro a partir de 40.980. Preço de nota fiscal, viu, Kennedy? Esse é o Ford Ka, é 1.0 versão, né? 1.0 completo, com ar, direção elétrica, airbag, IABS, vidros elétricos também, contemplando taxa zero, viu, gente? Com 60%. A segunda afeta tá no New Fiesta. New Fiesta, modelo de entrada, preço de nota fiscal, 48.490. Também contempla-se taxa zero. Olha só, 48.980. A terceira afeta tá em qual, hein? Focus, linha Focus RET, a partir de 76.990. 76.990, motorização 1.6. Venham conferir. Muito bem. E depois da linha zero, nós ainda temos arranja, né? Arranja, gente, venham, aproveite, você produtor rural, CNPJ, venham conferir, 23% do modelo manual, gente. Carro de 144.900, sai por 110.500 reais, zero quilômetro, gente. Venham conferir, cabine dupla diz, hein, Kennedy? Muito bom, muito bom. Espetacular. Essa linha zero quilômetro, a produção tá feita. Agora, vamos pôr usado. Usado, nós temos... Usado aí, nós temos aí. Primeiro aí, é, vamos começar no UP. Esse UP, gente, branquinho carro muito novo, 1415, por 30.990. 30.990, esse é o comando dele? Ele é 2014, 2015. Muito bem, segunda oferta que nós temos qualquer. Segunda oferta, nós temos aí um HB20 Sedan, 13, 14, 1.6. Carro a partir de 40.990, 40.990, esse HB20. Depois eu tenho... Uma Ranger XLS, essa é a oportunidade, hein? 2016, 17, só lembrando, esse carro tem 5 anos de garantia, 5 anos de garantia. Ela tá com apenas 10.500 quilômetros soldados, ok? Só de acessório, tem mais de 7 mil em acessório. Venham conferir, o carro por 104.990, Kennedy. É oportunidade, viu? E já está com o documento 2017 em mãos. Isso, você pode ligar agora pra falar com o Rômio, o código de A3, o telefone aqui nessa câmera, Rômio. 3276-5626. Ou pelo celular. 33-999-496002. Que é o WhatsApp. O WhatsApp também. Ok, só lembrando, viu, gente? Venham conhecer o novo X-Port 2018. Veio maravilhoso. Venham conferir, vocês vão ver. E o preço continua o mesmo de 2017. Mas veio muito melhor. É isso aí, Rômio. Muito obrigado, Kennedy. Obrigado, telespectadores. Obrigado. Vamos lá, segue com as ofertas. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta no Tomás Acessórios. E essa semana com um mundo de novidades pra vocês. Vamos começar falando agora da nossa nova máquina, a máquina de amatadora Plus. Que pega até o aro 30, no caso, rodas de caminhão, vans. E também estamos trabalhando com a máquina para desempenho de roda, desempenho e solda. Até aro 30 também. E olha a novidade da semana agora. Pra você que quer deixar o farol do seu carro com design diferente, nós temos os LED Angel. E vários tamanhos pra adaptar. E mais, pessoal, pra você que quer uma alternativa de compra aqui no Tomás Acessórios, agora estamos trabalhando com o site. É só você acessar www.tomasacessórios.com.br. Você vai encontrar lá todos os nossos produtos com ótimos preços. E como sempre, temos promoção. E essa semana estamos com a promoção do pneu Aro 13, R$ 165,70. Por apenas R$ 170,00, já instalado e balanceado. E também as calotas no Aro 13, por apenas R$ 40,00. E por hoje é só, pessoal. Não esqueçam de acessar o nosso site www.tomasacessórios.com.br. Volto na semana que vem com mais novidades e promoções pra vocês. Não se esqueçam que Tomás Acessórios tem dois endereços. Quintino Bocaiuva, 666 e Avenida Brasil 4443. Obrigada. Fiquem todos com Deus. Mais ofertas pra vocês. Eu falo aqui da Evolução Veículos. Eu e ele, Alex. Tudo bem, Alex? Graças a Deus, querido. Vamos lá pras ofertas de hoje? Vamos lá. Tá quente, hein? Olha o primeiro carro que eu tenho. É um... Um Cross Fox. É um Cross Fox, perdão. Completinho, tá quente? No valor de R$ 33.900. R$ 33.900 pra esse... Cross Fox. Cross Fox 2012. Isso aí, 2012, tá? Uau. Um preço bom, hein? A segunda oferta que eu tenho, tem estrada? Isso, é uma picapinha estrada 1.4 Work. Ano 2014. No valor de R$ 27.900. R$ 27.500 pra essa picape estrada. A terceira oferta que eu tenho é um Etios. É um Etios Sedan 1.5. É ano 2016, tá quente? No valor de R$ 38.900. R$ 38.900. Agora eu tenho o quê? Um Fox? É um Fox 1.6 2013, 2014. É... É 26.900. 26.900. Olha esses preços que tem quanto a proposta ainda, né? Isso aí, com certeza. Muito bem. Mas tá bom o preço, viu? Pário é o próximo carro. É um Pário Atrativ 1.4. Ano 2015. Completo no valor de R$ 32.000. R$ 32.000 pra esse Pário completo. Muito bem. Depois eu vou pra um Fiesta. É um Fiesta 1.0 1213. Ele é o Classic, né? É Fiesta Cress. Ano 2012, 2013. No valor de R$ 21.900. R$ 21.900. Bom preço. Agora, pra finalizar, é um Pário. É um Pário 2014 com direção. No valor de R$ 20.900. R$ 20.900. Muito bem. Você pode ligar pra obter informações ou fazer sua conta proposta aqui com o Alex. Ródigo de área 33. Alex, seu telefone. Isso, é o 3279-9000. Ok. Esse é o telefone da loja. E o seu celular? O meu celular é 8812-4171. Que também é WhatsApp, né? Que também é WhatsApp. É isso aí. Muito obrigado a você, Alex. Obrigado a você. Boas vendas, tá bom? Obrigado. Vamos lá, segue com as ofertas. Carrier Veículos. Compra, venda e troca. Carros e motos seminovos, revisados e garantidos. E veículos zero quilômetro de todas as marcas e modelos. Picapes e passeio. Atendimento de qualidade. Financiamento facilitado. Uma ampla estrutura com estacionamento próprio. Carrier Veículos. Carro é nosso negócio. Há 25 anos colocando você sobre rodas. Rua Peçanha, 537, no centro de Valadares. Telefone 3271-1565. Hipertubos. Tudo o que você precisa em tubos, conexões, material hidráulico, elétrico para a sua construção. Bombas, caixas d'água, material de combate a incêndio, aquecedor solar e muito mais. Atenção para esta promoção. Caixa d'água mil litros, duzentos e sessenta e nove reais. Manta asfáltica, tipo 2, poliéster rolo com 10 metros quadrados, cento e noventa e nove reais. Manta para rufo em telhado rolo 10 metros por 10 centímetros, vinte e nove reais. Leonardo Cristino, centro Valadares. Mais ofertas para vocês. Agora eu estou aqui na Via Brasil, veículos, eu e ele, o Ximbica. Que é o Ximbica não, para, o Ximbica toca guitarra. Ximbica não é a Ximbinha não. Ximbinha é guitarra. Ah, o Ximbica é o que então? Ximbica é o pior que fica. Pior que fica? Pior não, já está lá. É igual o Chiririca. Ixi, pior não, pior não, fica. Chiririca, Ximbica. Ximbinha, Ximbica, só lixo. Ó, ó, um lixo. Não, não, não fala esse nome, lixo. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O primeiro carro que eu tenho está aqui, ó, é o que, o Fuso? Rapaz, é um Corolla. Corolla, perdão. Um Corolla, rapaz, 2017. Presta atenção nessa marca com dois mil quilômetros rodados. É estado de zero. Um zero lá no concorrente lá é 105,900. Esse 2017 com dois mil quilômetros, eu faço para você por noventa mil. Você vem cá, o carro é seu. Noventa mil reais, depois eu tenho o Fuso. Agora é o Fuso. Agora é o Fuso. É Fuso, não? Fuso, Fuso. Fuso. Então vamos lá, é um Fuso 2016 com 19 mil quilômetros rodados. Ele é um Titânio AWD, o mais top da categoria. Por 120 mil, ele é seu. 120 mil reais, ali eu tenho um Cher e... É um Tiggo. É um Tiggo, é um Assuvi 2014. Rapaz, você vai levar um Assuvi para casa por 39.900, 2014. Completaça. Vem para cá ver esse carro. Muito bem. Agora eu tenho um Golf. Rapaz, é um Golf TSI Highline, mecânico, com teto solar. Carro super novo, com 33 mil quilômetros rodados. Você leva esse carro hoje para casa por 69,990. 69,990. Tem choro melo nisso ainda, viu? Com certeza. Meriva. Rapaz, é uma Meriva 2008 1.8. Completaça. Ela é a máxima, a mais top da categoria. Pensa num carrinho top. O 22,990, você leva esse carro para casa. Muito bem. E depois eu tenho um Peugeot para finalizar. Rapaz, é um Peugeot Fellini 1.6, completasso com banco de couro. É um som com DVD. Rapaz, olha o preço de um 2006, completasso 1.6. 15.990, ele é seu. É isso aí. Está fácil. Você pode fazer a sua contraproposta com o Heitor. Código de área 33. 32 12 71 61. Ou pelo celular, né? Com o WhatsApp 33 988 18 70 92. Ou pelo Instagram Heitor MR10. Muito bem. Vamos lá? Agora? Vem, é que eu vou te surpreender. Dá licença. Vem tomar um cartazinho comigo. Ele está tomando minha fala. Não vale. Não vale. Ele está tomando minha fala. Ele está tomando. Tchau. Centro de Formação de Condutores Progresso. Nunca foi tão fácil tirar sua carteira de habilitação. Curso intensivo de legislação. Matrículas abertas. Professores preparados para uma aprendizagem de qualidade. Salas de aulas climatizadas e veículos novos com todo o conforto pra você. Alto índice de aprovação junto ao Detran. Centro de Formação de Condutores Progresso. Dividimos tudo até as taxas do Detran em 10 vezes no cartão de crédito. Rua Israel Pinheiro, 3.924 Valadares. 3.2.2.1. 12.7.1. Bairro de Lourdes, em Manilac. Centro de Formação de Condutores Irmãos Fabri. Rua Belo Horizonte 576. Telefone 3292-1288. Você tem vários motivos para andar de moto. Mas para cuidar dela, aí você tem vários motivos para nos procurar. Winner Motors, venda de peças e consertos em geral. Serviços de retífica de motores, injeção eletrônica, peças e muito mais. Buscamos e entregamos a domicílio. Conheça a nossa famosa promoção Combo de Manutenção. Troca de óleo, lubrificação de cabos de comando, ajuste de correntes de transmissão e calibragem de pneus. Tudo isso por um preço só. Você vai se surpreender. Winner Motors, sob direção de Eufrágio. E se você conhece, por isso confia. Rua Pascual de Souza Lima 325. Início com 13 de maio. Bairro São Paulo, Governador Valadares. Telefone 3203-7833. Mais ofertas e agora Rocha Veículos. E aí, tudo bem com você, Chavalice? Beleza, Kennedy. Vamos lá para as ofertas, presta atenção você aí. Olha o primeiro carro que eu tenho, é um Gol. Golzinho G3, completo, ar-condicionado, direção, revisado, pneusada nova, por 14.200. 14.200, picape Estrada. Estrada Trek 1.6, 2013, gabina dupla, 39.900. Outra Estrada, é isso? E Toros Estrada, Gabin Simples, 2012, com direção hidráulica, 23.900. 23.900, bom preço. Honda Civic? Honda Civic 2008, completo, automático, por 33.900. 33.900, depois vem o que mesmo? Um Siena 2015, com 16.000 km rodados, esse preço promocional da semana, 33.000. 33.000. Polo Sedan? Polo Sedan 1.6, completão, 2014, 14, por 37.500. 37.500, tem churumela ali, isso aí? Tem. Então vamos lá, Corolla agora. Lindo Corolla, para fechar, 2015, cor do momento, branco, daqui de Valadares, carimbado, rocha veículo, por 75.900. 75.900, já sente seu carro usado na troca, tem financiamento, a gente acerta aqui, não é isso? Isso. Liga agora, deve ter mais informações, com o Charles, o código de R33. 30, 22, 25, 55. Ou pelo celular, né? 9, 88, 27, 47, 05. É isso aí, Charles, obrigado a você, tá bom? Obrigado. Bom negócio, vamos lá, segue com as ofertas. GV Autopeças, tudo o que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui, pelo menor preço da região. Para-choque, paróis, amortecedores, kit de embreagem, toda a linha de suspensão, freios e injeção. GV Autopeças, rua 13 de maio, 119, bairro São Paulo, em Governador, Valadares. Teleentregas, 3277-8600. Final do programa TV Car, eu volto, eu volto amanhã, trazendo mais para vocês. Lembrando aqui, do nosso Facebook, você pode assistir esse programa na íntegra, se você não tiver, tiver perdido alguma coisa, tá bom? Olha o nosso endereço aí, para você localizar. É TV Car, não, arroba TV Car Programa. Simples assim, esse jeito está lá, você vai localizar a nossa página e vai assistir, tá bom? Beijo no coração, que Deus esteja sempre com você, protegendo, abençoando e eu volto amanhã. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus